Sem mais delongas, hoje é dia de TVT dos famosos no Babados e Boatos de hoje. E a gente separou, Fernando, as musas, as celebridades. Algumas nem tão conhecidas assim, outras são mais conhecidas pelo marido. Outras, o marido é que não é tão famoso assim, né? Vamos começar? Você quer começar por quem primeiro? Olha, eu quero... Stephanie Brito? Isso, Stephanie Brito, aliás, é um casal de famosos, né? Porque os dois aqui, no caso, são famosos. Esse aí? Os dois são famosos, os dois são muito famosões aqui. E ela tá bonita, né? Aliás, essa menina, ela não envelhece nunca, né? Deve estar com 59 anos já, né? E ainda tá com a carinha de 15, né? É verdade, ela com uma menina. Esse casamento aí deu o que falar, né? Naquela época, viu? Porque foi um casamento luxuoso e não durou, né? Isso mesmo, deu o que falar porque foi um casamento que durou nove meses. E a gente tá falando de dois famosos, né? Stephanie Brito, que já era atriz, já posava como modelo fotográfica pra algumas marcas. Naquela época, não existia as bloggers, influencers como hoje, né? Mas existia a fama de um outro lado, que era o que ela utilizava, né? Era modelo, atriz e o pato, né? Muito famoso. Mundialmente, né? Futebol. Por ser um atleta muito bonito, que chamava a atenção de muita gente. E aí, o casal do ano, né? Um casal bonito, jovem, que se casaram em 2009. Olha, faz tempo, hein? Um casamento caro, luxuoso. Ela usou dois vestidos. Quem tá aí acompanhando pela TV, você tá vendo. O vestido do lado esquerdo é o que ela usou. Cerimônia religiosa. Depois, na festa, ela utilizou um vestido mais curto, mais encorpadinho. Parecia um corpete ali na região do seio e da cintura. E dois vestidos, uma festona, nove meses de cerimônia, de casamento. De casamento. E parece até que o pato pagou o pato, né? Porque depois do divórcio saiu caro também. Olha, que nem diz o outro, arrancou até as cuecas. Verdade. Outra famosa que temos aqui, posando com seu belo vestido de núpcias. Mariana Rui Barbosa. Bonita, como sempre. E três looks aqui. Parece que são três vestidos diferentes. É isso, Tati? É isso mesmo. Três looks diferentes e três penteados diferentes. Buquês diferentes, ocasiões diferentes. Porque quem tem dinheiro esbanja mesmo, né, Fernando? A Marina Rui Barbosa, que se casou com o Xandinho Negrão, em 16 de setembro de 2017. Ela que sempre foi muito discreta, né, quando o assunto era relacionamento amoroso, né? Tanto que o Xandinho, poucos conheciam, né? Passaram a conhecê-lo quando se aproximou o casamento, quando realmente houve a cerimônia. E ela usou aí três vestidos. Um mais lindo que o outro, né? Ela sempre muito discreta e sempre muito delicada. Desde a beleza natural dela até a escolha dos penteados, dos arranjos das flores pra penteado, pra buquê. O estilo do vestido que ela usou. A própria festa de casamento dela, o que chamou muita atenção foi aquela parede que ela fez, cheia de flores, cor de rosa. Aquilo foi uma fortuna. Porque se tem um negócio caro em casamento, é a tal da flor, né? Mas tudo isso que remete a essa característica de menina delicada, sensível, que é a Marina Rui Barbosa, casada aí há três anos com o Xandinho Negrão. Muito bem. O próximo TBT, o próximo vestido, a próxima roupa de nupces aqui, é de nada mais, nada menos do que Preta Gil. Tá bonitona aqui também, hein? Bonitona também. Preta Gil também rendeu, viu, Fernando? Quem tá aí acompanhando pela TVC, tá vendo o vestido dela, que tem uma cauda gigante, um vestido todo na renda. Ela emagreceu bastante pro casamento dela, a Preta. A Preta que se casou com o Rodrigo Godói em 12 de maio de 2015. E na época, 2015, Fernando, tava nascendo as digital influencers, né? Esse mundo aí das bloggers, das influencers, dos Instagram da vida, tava nascendo em 2015. E o casamento dela deu o que falar, sabe por quê? Dois motivos. O luxo, porque foi uma festa muito luxuosa no Rio de Janeiro, 700 convidados. É muita gente, hein? É gente, hein? E a outra coisa que chamou a atenção no casamento dela foi a tal da permuta. Que hoje, pra gente, é muito comum. Mas cinco anos atrás, isso ainda era muito embrionário, né? As famosas já estavam procurando pagar as contas com permuta. E o casamento da Preta Gil teve muita permuta. Ô, Simão, vamos só explicar pro nosso ouvinte aqui, o nosso espectador, o que é permuta, né? Porque é um termo muito conhecido na publicidade, né? É o pessoal que trabalha, os digital influencers conhecem muito bem a tal da permutinha, né? Mas a permuta nada mais é do que um rolo, né? Uma troca. Então troca um serviço pelo outro, né? Viu, Fernando? Na história, antes do dinheiro existir, era chamado de escambo. 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 O famoso escambo. É verdade. A palavra pode ser meio estranha, mas na verdade é isso, é a troca de serviços. Eu digo, eu faço o meu serviço e você me dá o seu serviço. É, trocavam lá. Daí o escambo evoluiu na história do homem. Entrou a moeda, a gente pagava pelo produto ou pelo serviço. Mas a permuta, Fernando, respondendo a sua pergunta, hoje em dia, ela é algo muito sério, viu? A permuta não é um rolinho, é um rolinho pra quem é amador no mercado, né? É o rolo profissa. Mas a permuta é algo muito sério, com base em contrato mesmo, e que gera muitas profissões. Inclusive, o digital influencer já foi reconhecida como profissão. E nada mais é do que o seguinte, a Preta Gil, por exemplo. Ela é uma famosa, que no Instagram dela, ela tem lá seus milhões de seguidores, né? Diferente de nós, humildes. Pobres mortais. Pobres mortais, né? Então, o que é oferecido? Olha, eu como famosa, tenho meu programa na televisão, tenho X milhões de seguidores no Instagram, não sei quantos mil inscritos no meu canal do YouTube, eu quero a sua marca na minha festa de casamento, o seu produto, a sua marca, a sua empresa. Em troca, eu vou fazer uma publicidade espontânea. Por que que isso dá certo? Por que que a permuta caiu no gosto? Porque a forma como essas famosas acabam divulgando as marcas e serviços, né? Os produtos, acaba sendo de uma forma muito espontânea. Não fica aquela coisa guela abaixo, né? De uma publicidade, de uma propaganda. Fica como, olha, eu tive a experiência de provar esse sorvete, de vestir essa roupa, de usar essa bolsa, e a minha experiência foi incrível. Com base numa experiência, convence a outra pessoa que tá ali do outro lado do celular que vai ficar atiçada pra comprar, pra experimentar também. Por isso a permuta dá tanto resultado assim. Vamos dar um exemplo, Simão, de mídia espontânea. Vamos dar um exemplo de mídia espontânea e mídia guela abaixo, né? A mídia guela abaixo, compre, compre, compre. Esse celular é bonito, é moderno, é legal, compre, compre. E a outra é você, de repente, simplesmente fazer uma selfie no espelho mostrando a marca do celular, né? Aquela selfiezinha, nem fala do celular. Ah, pô, que legal, tô aqui curtindo tal coisa, né? E aí faz aquela selfiezinha, mostra a marca do determinado produto, né? A TV chama há muito tempo de merchandising, né? Que é onde apenas aparece a marca sem muita coisa. É a marca da margarina em cima da mesa, né? E os digital influencers estão fazendo muito bem esse trabalho aí. A próxima... Esclarecido, Fernando. Esclarecido. Depois de explicando direito, vamos trazer o quadro explicando publicidade. Ô, Simão, tem uma famosa quem aqui, que eu gostaria que você apresentasse pra gente, porque eu particularmente não conheço. Romana... Conhece sim, Fernando. Conheço. É que ela tá muito... 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 É... Apagada na foto, ela não tá olhando, então tá difícil de identificar. Eu também, na primeira olhada, demorei. É a Romana. A Romana é a esposa do Alok. Hum... A Romana, que é médica, casou-se com o Alok em 15 de janeiro de 2019. Pra quem não tá lembrado, eles se casaram nos pés do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Foi um casamento intimista, pouquíssimos convidados. É... O dia tava nascendo, foi por volta de sete, oito da manhã. É... Chamou muita atenção por conta que famoso, geralmente, gosta de fazer festão, muitos convidados, aquela turmona. E o Alok e a Romana fizeram justamente o contrário. Não casaram num salão cheio de coisa eraiada, eles casaram ao ar livre, no pé do Cristo Redentor, que muita gente sequer sabia que isso era possível. E é possível, qualquer ser humano pode ir lá casar, fazer qualquer tipo de celebração, de voto. É só... É preciso agendar, né? Não é só chegar também no supetão. E eles casaram assim, com pouquíssimos convidados, mas nem por isso o vestido da Romana foi discreto, não passou batido, não. Quem tá aí acompanhando pela TVC, tá vendo o tamanho desse véu, dessa grinalda, quilométrico isso, pela escadaria toda ali do Cristo Redentor. Um vestido super bordado, cheio de renda, em alguns pontos dele tem pontos de luz de pedraria, e o buquê dela foi super, super delicado, né? Foi uma flor na cor branca. Olha o ceboleiro, na cor branca. Na cor branca. Muito linda, né? Muito bonito, muito bonito. Ainda no bloco do famoso quem? Tássia Naves. Ah, Tássia Naves. Ah, não. Você não sabe quem é a Tássia Naves, Fernando? Nem eu sei. Eu descobri depois. Ela é filha do Mauro Naves, é isso? Você tá seguindo? Ela é filha do Mauro Naves. Eu quero olhar a lista de vocês. Não, gente, não. Então, não conheço. Tássia Naves, ela é filha de pecuarista, lá em Minas Gerais. Ela é de Berlândia. Berlândia. A Tássia, assim como a gente falava da Preta Gil, a Tássia, ela foi, assim, na minha avaliação, na minha opinião, a primeira, se não uma das primeiras digital influencers que mais conseguiu espaço no Brasil e no mundo. hoje em dia, a Tássia Naves, ela é convidada pra desfiles de moda, os São Paulo Fashion Weeks, na França, nos Estados Unidos, os Nova York Fashion Week da vida. Ela é convidada pela Vogue, por grandes marcas. Ela é do Balacubaco, viu? Que coisa, hein? E casou duas vezes com o mesmo marido. Mas como assim? Calma que eu vou explicar. Mas pode isso, produção? Não pode isso, Arnaldo. Pode. Olha só. Ela casou duas vezes com o mesmo marido. Foram duas cerimônias. Uma em cada lugar. A segunda, que realmente foi a cerimônia religiosa, que ela casou em uma igreja católica lá em Uberlândia, que ela fazia muita questão que fosse naquela igreja. E esse casamento ocorreu em 12 de outubro de 2019. Aliás, a Tássia é muito católica e ela não escolheu essa data à toa. 12 de outubro é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E ela escolheu pra ser o dia do casamento dela. Mas a primeira cerimônia foi em 21 de setembro. Olha, Fernando, Totó, o que explica a pessoa casar duas vezes? É ter muita gente patrocinando festa? É ter muito dinheiro? Porque quem acompanha a Tássia sabe que a Tássia vem de um berço de uma família rica em Minas Gerais. O marido dela, o Arthur, também. Então, isso explica, né, casador? Usa aí querendo só ir ali no cartório assinar. Ou seja, quer gastar e gasta, né? Quer gastar e gasta. E vou te dizer, às vezes nem gastou tanto assim, porque tantos recebidos, tantas permutas aí nessas cerimônias. Mas é que agora eu esqueci qual foi a marca que assinou o segundo vestido dela. Mas deu o que falar. E muita gente que acompanha a Tássia nas redes sociais aguardava com muita expectativa, porque ela fez muita festa antes da festa. Ela fez chá de lingerie, ela fez despedida com as amigas na praia. O noivo, o então noivo dela, né? Hoje o marido viajou, se não me engano, para o Chile para fazer a despedida com os amigos dele. Gente, a festa deles começaram um ano antes do casamento. Que coisa, hein? Pede-se recordar, porque a gente mal esqueceu essa cerimônia toda. É quem tem mesmo. Fernando, eu fico imaginando como vai ser o casamento do Bruno e da Tati. Vai ser uma loucura, hein? Você já pensou? Você já pensou? Está chegando o dia, está chegando a hora do casamento do ano. A gente já está treinando. Você não pode perder o casamento do ano. Bruno e Tati, Tati e Bruno, Simon e Japa, Japa e Simon. Esse casamento promete muito garbo e elegância. Tende a ser o casamento do ano, hein? Aliás, não aguentei, já estou colocando aqui para você que nos acompanha nas redes sociais e também pela TVCHD, a UTBT da nossa Tati e do nosso querido Bruno. Esse casal fitness que você está acompanhando aí. Já temos data, Simon? Não temos, Fernando. Não, mas só respondendo ao comentário do Totó, o meu vai ser a lá Romana e a Loki, viu? Meia dúzia de convidado. Só quem precisa saber, vai saber. Quem sabe, né? Mas olha só, agora a foto que o Fernando colocou, esse foi o meu TBT escolhido para hoje, porque há exatamente um ano eu estava fazendo isso daí, mergulhando na lama. Quem está vendo aí pela TVC, está vendo meu tênis e meu meio encardido, porque eu e o Bruno, a gente adora a prova de obstáculo, prova de corrida com obstáculo. Essa prova foi aqui em Três Lagoas, viu? Foi lá na Arena Mix, em 9 de dezembro do ano passado. Uma prova de 5 quilômetros, se não me engano, 20 obstáculos. E para a gente é safarra, viu? Só a festa. Aí a gente para, posa. E essa pose, o Fernando e Totó, é clássica, viu? Ah, é? Quando a gente faz assim, passa por momentos memoráveis, que a gente está curtindo muito, a gente posa desse jeito. Tenho várias fotos assim com ele. É tipo uma assinatura, né? Eu achando que esse casamento vai na academia. É possível, é possível. Meu véu vai ser, meu buquê vai ser um dumbbell, uma anilha. Que romântico. Ai, ai, ai. E para a gente finalizar... Sou tradicionalista. E para a gente finalizar, Simão, temos a fofurinha da vez, que é a Taeme Mariotto, com o seu pequeno ali. Não estou lembrado do nome do filho da Taeme, mas é uma graça esse bebê, hein? Lindo demais, né? A Taeme também é uma linda, né? Fala sério. A Taeme, vamos lá. Ela é a Taeme da dupla com o Tiago. Ela é casada com o Fábio Elias. Um casamento aí, já dura quase seis anos, né? Eles se casaram em 22 de janeiro de 2015. Eu estou aqui procurando o nome do filhinho dela, né? Mas não estou encontrando. Aliás, enquanto você localiza o nome do filhinho dela, o esposo dela, ele é conhecido como Fábio da Lua, né? Ele é empresário da dupla Fernando Sorocaba. Inclusive, ele está ali ao fundo da foto. Possivelmente é ele. Porque ele é workaholic. Ele não desliga do celular o tempo todo. Enquanto a esposa está ali fazendo fotinha, está lá o da Lua no fundo, com certeza vendendo mais um showzinho de alguns milhõezinhos de reais. Ou da dupla para o Fernando Sorocaba, ou de qualquer dos artistas do escritório da FS Produções. É uma graça esse filho dos dois, hein? Lindo demais, né? Pois é, e assim a gente encerra o nosso babados e boatos, dia de TBT. E hoje, das famosas que se casaram, algumas que se mantiveram casadas, outras não. Pois é, apenas para cumprir o desafio aqui, não tem uma foto, não achei uma foto aqui apropriada, né? No clima, mas achei uma fotinha aqui da família. Os invejosos dirão que não estou em Londres, né? Mas é uma cabine telefônica. Por um segundo eu cheguei a pensar que era a Disney. É, os invejosos farão que não é Londres. Estou na megalópole de Naviraí, Mato Grosso do Sul. A gente estava lá batendo a perna, encontramos uma cabine telefônica. Eu, minha esposa Luzia, minhas filhas Isadora e Vitória e minha netiada, né? A filha da minha enteada, a minha netinha, a Isis, em uma pose, né? Invejosos dirão que não é Londres. Não! Que maldade! Quem teria essa ousadia? Né? Tati, Totó, Totó e Tati, ponto final, né? Isso, isso. Só por essa foto aí, só faltou um fogo em Londrina, pra daí ficar certinho que você estava em Londres. Se você tivesse feito uma fumacinha ali por perto, e daí ia ficar show de bola. É verdade, faltou isso. Ninguém vai falar que era na viraí. Providenciarei pra próxima vez.